Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E hoje galera, bora summonar aqui no banner da Eastin e da Mono, tá? Na minha conta secundária, que eu vou equipar ela na principal, né? E é isso aí, vou meter o louco aqui com vocês, tá? Infelizmente hoje eu vou summonar sozinho, tá? Tá aqui 5 da manhã, então não vou acordar minha esposa só pra summonar, tá? Então eu vou meter o louco sozinho, tá? Me desejem sorte? Que a minha sorte, infelizmente, não é tão braba. Quando eu tô sem, a minha esposa é aqui, tá? E se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Eu já peguei os tickets aqui na caixa de correio, tá? E sem mais delongas, galera, bora começar. Não tem muito o que falar, só bora. Opa. Bora, 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 flop. Isso aí, garoto, segurou. Temos uma esperança no fundo da nossa alma. Bom, lembrando que a rate aqui é até interessante, tá? Ah, ativinha o personagem, tipo, não a de 3%, né? A diferença dos personagens pro... Pra East e pra Mono, né? Então, o resto é mais flopzinho. Infelizmente o nosso ticket foi flop, mas faz parte. Bora lá, começar com as Dimas, tá? Vamos, vamos. Aff. Odeio o banner de 3%, galera. Olha lá, dar logo o skip aqui, que eu já sabia que era flop essa. Beleza. Começamos bem, dois flops. Vamos lá. Opa. Opa. O céu tá bonito. Aff. Bora, meu Deus. Focal tá. Apanho. Oh, God. Ok. Como diz minha esposa, bora dar uma pausa aqui. Devagar. Bora, devagarzinho. Vai. Mano, o galinho. Oh, God. Vai, vai, vai embora, garoto. Segurou. Mano, eu vou dar skip. Pegamos. Mentira, galera. Pegamos já a East, tá? Mano, o skip deu sorte, velho. Devagarzinho, como minha esposa ensinou, tá? De novo, bora lá. Vamos, bora ver a monstra, né? Que ela é muito bonita, velho. Essa animação dela é simplesmente demais, tá? Olha aí. Ela é o R. Que da hora, galera. Beleza. Bora meter o louco agora aqui. Pra ver se a gente pega a mono, né? Antes dos 300 diamantes. Que vai ser perfeito, tá? Esse é agora, ó. Bora lá, garoto. Bora lá, bora lá. Segurou. Skip de novo. Não, bora lá. Vai segurar aqui. Vamos, vamos. Ah, azulzinho. Sacanagem. Tudo bem, tudo bem. Bom, lembrando que foi o nosso primeiro SSR. E veio a Eastin, tá? De primeira, galera. Um SSR. E veio o personagem que a gente queria, tá? Quer dizer, né? As duas que, na minha opinião, maneira mesmo, só tem elas duas. Tá? Infelizmente. Ah, mais um flop, velho. Sacanagem. Esse banner de 3% é bem previsível, sabe? Tipo, se... Se não for... Se a animação vir meio me, a chance de vir é muito pequena, tá? Infelizmente. É isso. Bora lá. Bora, bora, bora. Bora, melhorias. Mano, veio um... Sabe, um tempo bonito, assim. Tipo... A certeza que vamos pegar um SSR, sabe? É triste. Bora lá. Opa, tem uma chance, tem uma chance. Vamos, 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 vamos. Batou, tudo bem. Vai brilhar, vai brilhar. Ah, não brilhou. Ah, galera. Tudo bem. Vamos lá, a gente tem mais uns tirinhos aí pra gente garantir essa mono, tá? Vamos lá. É agora, ó. Galinho de novo. Meu Deus. Foi quase, foi quase. Testei o skip de novo porque deu sorte na primeira, né? Vamos lá, galera. Bomba. Vamos, vamos. É agora, ó. Finalizar com chave de ouro. Mano, de novo o Hulk. E a espada é quebrada. Beleza, né? Bora ter fé. Vamos, vamos. Full card! Isso, galera. Isso, galera. Só vamos, velho. Mano, esses vanners de 3% é uma negação. Como pode, velho. Ai, ai. É chorado até quando tu pega o personagem. Deus, como ele livre. Bora lá. Beleza, galera. Será que é o primeiro? De prima. De prima. Mano, 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 mano. É a certa? Eu nem sei, velho. É a certa. Galera, zeramos o banner, velho. Mano. Cê é louco. Eu sou muito brabo. Mano, mas eu vou finalizar aqui até os 300, tá? Já pegamos os dois personagens que a gente queria. Com 270 diamantes. 240, né? Pra ser mais exato. Porque a gente usou o ticket no começo. Então foi, basicamente, dois SSRs e uma mono e uma ishi, tá? Pra vocês verem a diferença. Tipo, quando vem o personagem, né? Quando vem o SSR, a chance de pegar ele é bem grande, tá? Bom, galera. Aquilo que eu tô vendo aqui já é flop, tá? Então eu vou dar aquele skip papo. E vamos ver se a gente consegue pegar mais uma dupe aqui no garantido dos 300, tá? Desejo em sorte. Bumba. Ah, tá. Essa aqui eu não tinha, tá? Mas aí, mais uma mono. Beleza. Foi show, galera. Agora eu vou pra minha principal. Pra gente... Dá um tiro na água com o ticket lá. Vai que a gente zere o banner só com o ticket. Pera aí, já volto, galera. Galera, antes de ir pra principal, tá? Só olhem essas belezuras. Que linda, velho. Que massa. Tá? E, pelo que eu tô vendo ali, ainda tem um eventozinho de você pegar mais uma dupe, tá? Não sei se é das duas ou se é de uma. Mas já é bem maneiro, tá? Olha a garotona, velho. Mano, que da hora, tá? Ela, o R, é muito linda, na moral. Mas é isso aí, galera. Agora eu vou pra principal. Já volto. Tranquilo, galera. Tô aqui na principal, tá? Só tenho... Só vou usar esse ticket, tá? Dando uma analisada no banner. O que é legal é a diferença da rate daqui, das personagens pros demais, tá? Então, vocês viram na minha secundária. Eu peguei dois SSRs e já foi a Ishi e a Mono de primeira, tá? Então, desejem sorte, velho. Não tem muito o que falar aqui. Só tenho esses tickets e... E é isso. Bora lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ah, meu Deus. Pop não, velho. Segurou. Boa. Bora melhorar. Eu nunca te pedi nada, velho. Azul, não. Pelo menos a amarelinha. Vai, vai, vai. Bora, meliodas. Bora, meliodas. Ah, velho. Flop. Ah, galera. Bom, galera. Então é isso, tá? Flop aqui na minha principal. Mas, pelo menos na secundária, nós pegamos ambas, tá? Com menos de 300 diamantes, tá? Foi muito bom. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer. E abraço, galera. Até o próximo vídeo. Fui.